E é com grande tristeza que fechamos esta edição. Nova Friburgo perdeu neste final de semana, de forma precoce, mais um talento no esporte. O jogador Bernardo Ribeiro, de apenas 26 anos, morreu na noite de sábado durante uma partida de futebol amador em Recreio, Minas Gerais. O atleta disputou o campeonato carioca deste ano pelo friburguense e participava do torneio durante as férias, enquanto pensava no futuro profissional. Friburguense de nascimento, Bernardo Salim Ribeiro, era filho da ex-vereadora e ex-secretária municipal de saúde, doutora Jamila Kalil, e do empresário Marcos Vinícius Ribeiro. Foi formado nas categorias de base do Flamengo. Meia atacante e habilidoso, dono de uma visão de jogo e chute potente, ficou por alguns anos no futebol internacional. Aos familiares, os nossos sentimentos.